Música Lembra do japonês Miyamoto e a máscara que ele usou na Copa de 2002 por causa do nariz quebrado? Se ele estivesse nesta Copa do Mundo na África, talvez ele escolhesse outro modelo de máscara. Qual o significado dessas máscaras? Música 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 Você tem alguma aqui para proteger os adversários do Felipe Melo? Música Música Isso é o poder, definitivamente. Se você ver a máscara com as mãos, isso é o símbolo de poder. Tenho certeza que é poder, não é? É poder, isso é o símbolo de poder. Tchau.